Boa noite, amigos. Essa é uma pequena amostra de uma cidade chamada Edmond, em Alberta, Canadá, onde meu filho se mudou para lá há pouco tempo atrás. Eu faço um tour pelo bairro, pelas facilidades, pelos parques. Tem muito parque, muita areia verde, tem uma prainha, um lago. Que é só para os moradores, que tem que ser credenciado para você ir a esse lugar. E também, lá você tem todas as facilidades. Você tem uma prainha, você pode nadar, você pode pescar, você pode andar de barco. Onde você pode fazer um piquenique, você pode fazer um evento, um casamento, uma festa. Ainda tem os salões, tem restaurante, então é um lugar muito lindo. Mas é somente para o clube, é somente para os moradores do bairro. É muito lindo, eu gostei demais. Tem muito parque, muita área verde, parques. Vocês vão ver alguns pássaros que eu não conhecia. Infelizmente, ainda não peguei o nome deles. Se até o final do vídeo eu pegar, eu coloco. Mas eu achei eles muito lindos. No vídeo, eles estão parecendo pretos e brancos, mas não são. São azul, estão azulão e branco. Maravilhosos. Esse vídeo, infelizmente, ficou um pouco longo. Eu ainda tenho muitas coisas para postar, mas eu decidi fazer um novo vídeo. Porque senão vai ficar muito longo e eu tenho certeza que vocês não irão assistir até o final. Então assistam, tentem assistir até o final. Deixem seus comentários, deixem seu like. Se inscrevam no canal, aqueles que não são inscritos. E desde já eu agradeço a todos. Um bom final de semana a todos. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se Deus assim nos permitir. Ali é a tenda para eventos, casamentos, ou seja lá qual evento que você quiser fazer. Então você pode fazer ali. E o parque todo você pode usar. Você pode fazer piquenique, ali é a parte de churrasco. Lindo, maravilhoso o lugar. Divino. Breakground para as crianças brincar. E as casas na beira dos lagos são lindas. Todos os moradores têm um cartão especial. E têm acesso a esse lugar maravilhoso. Pode vir, pode relaxar. Pode alugar, pegar barco. Tem direito, quem é residente pode pegar barco. Você pode pegar pedalinho. Você pode pescar. Tem uma parte ali que é permitida pescar. É muito lindo aqui. Acho que não tem quem não goste de um lugar assim. Lixeira a cada 10 metros, eu acho. É uma lixeira. Para não ter sujeira no parque. Para não deixar sujeira. Tem as cadeiras lá embaixo que você pode deitar e se estirar no sol e curtir. E aí, o próximo vídeo já ferrou. Vamos. Essas cadeiras são para você relaxar no sol. Um pequeno tour pelas proximidades do bairro. Para vocês verem as ruas e a área mais comercial. Então, é tudo bem afastado. Só de carro mesmo. Mas é muito lindo. Tem muito supermercado. Tem três almas na área de Vielmo. Só que eu contei, mas tenho certeza que tem mais. Eu não fui a Dantão. Então, não cheguei até Dantão. Fiquei mais no bairro. Então, passei mais pelo interior dos bairros. Um grande beijo a todos e até breve, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto